Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E tô passando antes do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live a partir de meio dia aqui nesse canal e depois das 18 horas no canal de joguinhos diferenciados de Mobile Legends, tá? Os links estão na descrição, clica aí. Tá absurdo! O relógio dá um regenzão de mana cabuloso. Tá certo, ele vai fechar o perfinho dele lá pro top. Tá god. Primeiro link que eu vejo no jogo e penso, ó, tá ligado? Maravilha! Ah, bobinho, nem te vi, né? Toma dano. Peguei. Eu só consigo dar ataque básico nela, pão. Relaxa, pão. Só sai. Agora fudeu. Só sai. Ai, morri no... Ai, mano. Por que que caralho eles estão no card ali atrás? Por quê? Do nada, tá ligado? Por quê? Por quê? Faz sentido ter? Não faz sentido ter. Só cobrar aqui, ó. Ah, eu vou chegar só pra destacar mesmo. Não, tu também. Tá bom. Cobrou. Que guaiço. Talvez tenha alagado um pouquinho de FPS. A gente chega lá no top, não. Não vai ter que base, né? Sim. Eu vou puxar o midi aqui, então. Que eu tanquei ali, tá? Não tá escrito, não. Tá bom que eu consigo puxar rápido aqui e já rotacionar de cara, tá ligado? Tá bom. Direitinho aí vai passar a luna que se houver, ó. Tem o holocard aqui também, ó. Sim, sim. Mas olha pra trás aqui, ó. Não, o holocard tá com o último. Socorro! Ah, mano, eu tô pagando a conta demais. Vou ter que jogar muito pra trás só estacando, velho. Peguei nem level 4 ainda. Eu também não. Acho que os caras tão trio lá. É impossível. Vou pegar o ult agora, tá? Aí, ó, a rotação... Aham, a rotação deles tá muito bonitinha, tá ligado? Tá muito certinho. Peguei o ult. Pode. Pode pegar, pão. Peguei isso tão lado. Só o... Esse da... Não é um arcobelê aqui, meu Deus. É um ult não, hein? É um ult não, hein? Aqui tá faltando um poucão de dano no Sicilian. Tipo, bastante. Ah, eu lembrei, mano. Com Sicilian eu tenho que matar os... Ah, é o emblema. É o emblema. Tá com ult aí já, pão? De novo? Não. 20 segundos. Tá, eu vou ter que entrar pela lane mesmo, pão. Vou chegar atrasado aí. Flash do Moskov. Não fighta não, fighta não. Só sai, mano. Não, eu já morri aqui também. Quando tu foi pela lane, eu fui obrigado a dar a volta pela lane também, senão eu ia morrer pra eles aqui no meio. Vai por aqui, ó. Quando tu for gankar, ó. Vai complicar essa batida. O Moskov vai bater livre na torre. Vai bater tão livre assim, não. Passa pelo outro lado aqui, pão. Passa sempre por aqui, ó. Tu quer meio? Não. O Belerik aqui, ó. Não tem problema não. A gente fighta. Eles tão sem o jungle deles aqui. Vai ter até um mid, que o cara vai bater até o talo lá. O jungle deles aqui, ó. Eu vou tentar só sair do Alucard. Ah, o Moskov na back, véi. Ó, fechou o relógio agora só. O Moskov foi só distração. O Moskov foi só distração. Devolvendo pra caramba. Então. Vai cair o head. Eles tão com a sincronia, que eu vou te falar. Tá aparecendo até que eles tão jogando em PT lá. Vou só avançar aqui, quer apostar? O tanque vai virar toda aqui, ó. Tô indo lá. Ó, puxa o Nox. Tô tentando só tirar o Moskov. Aí é feio. Aí o tanque, o tanque não. Aí a Melissa não bateu. Aham. Eu tenho 15 cabeças aqui no mid de novo. Vai tomar de tola do top, Melissa. Ah, tá boa. Sério, mano? Foi criar uma batata. Morrer ali, né? Assim como uma. Tem que começar a tentar segurar os minions, cara. Atrás, pão. Atrás. Tá bom, atrás. Ah, relaxa. O problema tá certo aqui, ó. O Alucard. Até vou. Tem que cortar por agora, mano. O Alucard vai arregaçar a gente. Tentar até puxar aqui pra salvar a... Ah, morri. Ling de Deus. É do Pelé, Henrique. Sabe quanto que eu tomei? 3K e meio. Eu achei que o Ling ia ficar olhando a Play com NTCL, tá ligado? Eu tava... Ling de Deus. Mas ele fez isso. Não, não. Ele jogou. Ele jogou. Beleza. Acho que tava em cooldown a parada dele lá. Meu irmão, eu preciso destacar, tá ligado? Também, cara. Vem, Melissa. Farmar junto aqui, Melissa. Vem farmar junto, bro. Eu estaco, tu farma. Ah, isso. Ó, tá aqui, ó. Eu visitar aqui no blue. Cara, a gente tá tomando muita pressão, velho. Muita desvantagem. O Moskov errou a ult, hein? Pegou não? Pô, a Melissa tá fazendo blue pra eles, garai? Pega, Ling, o blue. Meu Deus, cara. O Ling não pegou o blue, né? Não. Essa Melissa parou de bater no blue pra dar pra melhor, viu? Olha lá, ele morreu. Ele tá aí pegando o jogo, pô. Bom, corre pra recuperar a vida, né? Nem coisa muito não, porque se a gente dá um mole aqui, a gente toma. O Belo Henrique gastou o ult ali do nada. Calma, calma que eles tão no Moskov lá fazendo merda. Vai morrer todo mundo no bot, ó. Moskov lutou. Tô errado. Eu vou ter que sair da Lunox, cara. Ult do... 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 E se tá, cancela o Atlas? Cancela. Se tu flashar, tu não consegue o tá. Não, não flashei. Ela cancela o Atlas em si, tá ligado? Ah, tu não conta que fazer nada. Só vai andar pra lá e pra cá. Tô que jogar mais pra cá pro cantinho, véi. Não posso me expor muito aqui, não. Não, não dá grão. Deixa o país tacar aqui, vai. O Elissa vai morrer ali do Red, bota a fé. Vai. Se a gente brotar todo mundo no bot, é o Lorde deles. O que? O que? Você deve ser o... Você se sente radical. Você deve ser o Moskov. O Lorde deles. Pode. Moskov aqui na beca. Tchau, Moskov. Tchau, Lunx. Agora se tirar o Alucard aqui. Dragão. Você tá forçando dragão. É que se eu chegar perto dali, eu tomo do Alucard, né? Tomei nada. Vivo eu saio. Tem um Lorde vindo. E tipo, se eu chegasse perto dali, o Alucard saia dele e virava em mim, pô. Posso limitar o inquadro? Eu vou precisar fazer... Corta a cura, véi. Urgente aqui. O item novo, tá ligado? Novo não. Varinha. Não, o Nind não faz, tá não. Acabei de gastar a ult aqui pra poder clean. Esse Lorde é rápido, véi. Vou entregar mid não, mano. Fiz o meu melhor aí, ó. Eu também. Mas pegou no top. Bom, quanto mais minion entrar, mais eu farmo. Tá, God. O Ling esperou, esperou, esperou e perdeu. Pô, mano, era pra Melissa bater no Blue. Não era pra deixar os caras virarem no Blue, né? O Ling não esperou, não. O Ling errou, ele pulou só pra descer mesmo, frio. Eu acho que é tudo da Melissa. Ah, Melissa pegou o Blue, não foram os caras que roubaram. Que loucura, véi. Que loucura. Eu tô ultim 5. Acho que a gente vai ter Vavá adiantada, hein? Como é? No final da temporada, tá sendo um esquisitinho. Vai dar grão. Deixa eu destacar aí. Ó, tem um mosfóli em cima aqui, ó. Olha o nosso, levando tudo, ó. Ah, de graça. Ó, tem de ela aqui, ó. Ah, sai. Pegou o mosfóli. Pode. Ó o Belirinho. Belnabek. Todo mundo. Pode. Vou cortar a cura, tá fechado. É tudo nosso, Fabão. É nada, é tudo. É tudo nosso, Fabão. É tudo nosso, Fabão. Como que não é tudo nosso? Você morreu, Ivan. Você não é aquele tigreão, não, que morre por último, pão. Você morreu pra gente fazer a play. Relaxa. Agora eu vou fazer um cristalzinho, só pra dar uma potencializada no meu dano. Aliás, quer saber dar uma coisa? Cristal é o cacete. Defesa. Imortal. Cara, eu meti um slow aí, mano. Eu podia fazer até o gelinho, que dava bom também, mas, cara... Também. Deixa eu só destacar aqui, meu, bro. Aqui, ó. Vem cá, destacar aqui, ó. Não pode, bom. Tem duas waves aqui, ó. Então, deixa essa wave aí... Deixa ela... Se eu bater nela, eu acho que o Lorde vai... Ah, não. O Lorde vai mid, tá. Tá. Dá sim, dá sim. Achei que o Lorde aburela. Delícia. Delícia, delícia de stack. Ah lá, você matou. É, o Lorde vai mid. Achei que crash a wavezinho ainda, tá bom. A gente não pode ir com o Lorde no mid, não, cara. Porque a gente tá tudo aberto aqui, sem torre. O CERN é aqui, ó. Tá, eu vou tentar só sair vivo aqui da bagaça, mano. Peguei os dois. Não, não peguei ninguém. Por favor. Relaxa. Esbagacei. Ah, e a Becker. Morri. Tá. Tá, não tá tão ruim. Tá mudando de CPC, mano. Não tá tão ruim. Tá. Faz nem sentido. Galera, para de fazer essa bosta em ADC. ADC é algo fácil. É presa. Não está com o bagulho até o final. Não compensa, tá ligado? Um ou outro ADC que vai compensar fazer, velho. O cara tá ali com 10 stack. Pode ter certeza. 10 não. Deve estar com umas 27 stack. Por aí. Fora. Já foi. Tem que tomar cuidado com a ult do... É o missi tá que tá me quebrando. Toma minha barra aí, ó. Tá pegando fogo ainda. Ó, a Melissa foi, tá? Aham. Vai morrer de novo a batata, velho. Soliu a Luca. Não, não matou. Mas quase. Já tem pra voltar. Mostrar pra ele quem é que manda aqui, ó. O que manda aqui é o vampirão, moleque. Aqui é o Pobin Pobin. Flash do Missitar. Use o avançar. Use o avançar e tchau, Missitar. Mata que cê não morreu. Pronto. Pronto. Agora dá pra fazer um fight. Porque eu tô... Caralho, ela ainda não vendeu aquela bosta, rapaz. A Luca já tomou minha barra de novo, mano. Aqui, ó. Peguei, ó. Pode. Eu saí. Suave. Nossa, cara, vou me envelhecer. Já. Minha vez de brilhar, Fabão. Relaxa, Fabão. Mas olha o nosso jungle, velho. Fala sério, mano. Já, já, eu vendo a minha bota também fazer bota de penetração aqui. E aí, Floydzão, bora. E aí, que a gente vai ganhar essa aqui, rapaz. Tá só descer, vem dessa merda de arma maléfica ali. Olha o lugar que eu tô back. Mande ele vir, Fabão. Mande ele vir, Fabão. Ele acabou de entregar o jogo, Fabão. Relaxa. Ele acabou de entregar o joelho. Eu peguei os dois, ó. E eu não posso entrar nessa brincadeira aí, não. Eu tô com o Lorde, vem cá, acertando aqui, ó. É, eu vou só botar aqui. É que tem o Lorde me encassetando aqui, tá ligado? Perdi meu ultimo. Quatro segundos eu consigo botar e chegar perto de Lorde aí, mano. Sai daí, sai daí, que eu não tenho como ajudar. Ai, vê se eu tomo o Lorde, velho. Vê se eu tomo o Lorde, não. Ai, se bate o Lorde, velho. Vai, 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 vai. Vai todo mundo aqui, velho. Vai não, vai não. Já deu um jeito aqui, ó. Aproveita eu vou ter que ter um time light, velho. Ah, vai dar merda esse Lorde. Esquece esse Lorde, vai. Vai, 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 vai. Sem ficar só. Pronto. Vai. Farma ali, farma ali. Não, não, base, base. Eu vou base, encho, mano e farmo. Tá suave. Tem que defender o bot lá, ó. Preocupar é com o bot. Fora. Bom que aqui eu estaco, meu irmão, o Vampirão com 300 stack. Quem manda aqui é o Vampirão, caralho. Tá quase impossível subir pro Glória, que final de temporada é meio merda mesmo. Tem uma galera muito esquisita. A gente puxa o Lorde aqui, ó. A gente puxa o Lorde aqui. Não sei se tu deve... Vem estacar aqui, ó. Ou no atual, pelo lado. Eu tô com 300 stack, pão. Agora acho que é, tipo assim, esperar os caras entregarem, a gente fight aí. Mas a lá, vai acabar só assim o Lorde. Então. Essa é que é a merda. Eu vou lá, hein. A Melissa, a Melissa startando a fight, ó. Coisa linda de ver. Calma. Pegou quem, ó. Na beca aqui, ó. Tinha um ator. Um alucard aqui na beca, ó. O alucard tava na beca. Eu tive que ajudar o ADC, pão. O incitar já ultou, tá? O incitar tá morto. E eu também. Ah, vou morrer atirando. Acho que é GG. Eu acho que a gente vai tomar esse GG agora, mano. Que bem que tu vai nascer, mano. A gente segura o jogo. Eu tenho ulti em 5. Só que eu tenho um flash. Acho que ele segura o jogo. Né, Ling? Não leva ali. Não segura o jogo, Ling? Os minions. Os minions. Ai. Ai, meu coração. Eu vou impactar. Tudo nosso. Acho que a gente dá GG, mano. No top. No bot, bot, bot. GG, bot. Mas olha o top. Olha o top. A Melissa tem que segurar aqui, ó. A Melissa, a Melissa. Segura essa merda ali. Vai, Melissa. Vai, vai. Por favor, Melissa. Eu quero esse jogo, mano. Não quero se perder, não. O meu mortal voltou? Não. Tá quase, né? É que tu tem que tomar cuidado, ó, Pong. Sempre que tu for pra frente, mano. O local vai vir pra cima de mim, tá ligado? Sim, mas a questão é... A gente ganhou o mapa agora. Tá bom já, ó. Tem ulti em 3, tá? Se eles falam, eles iniciaram errado, não. Mais ou menos errado. Peguei. Os dois. É, a gente sai aqui, tá? Aqui a gente sai, tá? Entendeu? Eu vou ter que ir na base, hein? Ah, vai todo mundo, porque... Renovei o imortalzinho. Vou comprar esse bagulho de pincel. Mais mana. Caraca, mano. Perdi muito o Enhate com vários personagens nessa temporada. Ah, o Enhate não sabe de nada, não, cara. Aqui, ó. Cuidado com a Luca, que vai vir de baixo, tá? A Luca já tá morto. Só nasceu agora. Eu não vi, hein? Tava morto. Você nasceu agora. Eu não vi, não. Relaxa. Do Moscouba eu te salvo. É de vida, tá? Aham. Eu tenho um mortal aqui, por isso que eu tô brincando com esse aluno. Que você ainda... Cuidado com as forças aí, tem o Pelerink. Uhum. Daqui eu vou base direta? É GG, né? É GG, eu... Bom, eu não sabia muito, né? Que eu senti um batata aí. Mas o Lorde não vai servir de muita coisa mais não, velho. Bro. Fé. O Lorde é super minions, né? É super minions de 20 minutos. Fiz o cristal. Caguei pra tudo. É que tu nem tem dano, né? Com os stacks, então... Não, eu tenho. Mas é que eu tô precisando bater mais nos caras, velho. Onde o top eu... O Lorde... Entregou. Entendeu o que eu precisava fazer com esse... Mano, sem freio. É tudo nosso. Tanquei. Ai, fiz merda. Cadê meu gelinho? Rapaziada, ganha o jogo. 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 Ganha o jogo, Melissa. Cristal, Melissa. Ai, eu morri. Perdemos o jogo, Fabão. Provavelmente. Perdemos o jogo. Ganhamos o jogo. Perdemos o jogo. Não, Aguenta. Vai ganhar e perder. A gente tá no box, cara. Tá suave, tá suave, tá suave, hein? Tá, não, mano. Os C2 são muito ruins, Fabão. O medo aumenta. Mas o amor permanece. Ah, o cara tomou minha barra, mano. Nossa, esse é descer daqui muito meme, tá ligado? Olha o tanque dos caras. Cara... Torcer pra gente segurar isso aqui, velho. Tão frio e pálido é o luar. Não pode deixar entrar a mina no top, não, velho. Isso bem que ela foi, GG. Cara, por favor, segura o Lorde. Não dá, mano. Caralho, que é descer podre. Meu Deus. A gente tentou, galera. Proteçãozinha de estrela, tagode. Por que que eu tive uma violação detectada? Converse na apropriada. Por quê? tchau, tchau. E aí, tchau. E aí Tchau.